Estão abertas as inscrições para selecionar projetos de educação para assentados da reforma agrária desenvolvidos por organizações da sociedade civil. As iniciativas podem ser de educação de jovens e adultos, nível médio e nível superior. As instituições têm até 15 de outubro para cadastrar as propostas no site do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, SICONV. O endereço é convênios.gov.br